William Schneider chegou a ser resgatado com vida do local do acidente. Ele dirigia a estrada pela rodovia catarinense, mas entre a cidade de Palma Sola e o trevo da SC-305 que leva a Campo Herê, foi de encontro ao caminhão frigorífico. O rapaz foi resgatado do veículo pelo corpo de bombeiros e levado pelo helicóptero do Saer Sara ao Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Ele teve um dos braços amputado e sofreu uma parada cardíaca e, mesmo na UTI, não resistiu à gravidade dos ferimentos e entrou em óbito. Assim que a morte foi confirmada, o corpo foi removido ao IML. O caminhoneiro, que saiu ileso, prestou informações à polícia e foi liberado na sequência.